A Comissão de Políticas Públicas e Assuntos Regionais percorreu diversas ruas da região oeste de Santa Maria. Estiveram presentes os vereadores Adelar Vargas, Marion Mortari, Alexandre Vargas e a professora Celita, que não é membro da comissão, mas acompanhou como convidado. Os representantes do Legislativo caminharam pela Vila São João, analisando problemas referentes à pavimentação e infraestrutura, ouvindo também moradores. Na Rua Japão, por exemplo, a reivindicação trazida pela comunidade é o desassoreamento da ponte de concreto. No local, desembocam água de três lugares diferentes e devido à tubulação pequena, a vazão tem se tornado um grande problema em dias de chuva. A chuva não precisa ser tão forte, vem por cima da faixa, vem por cima dos tubos e o que está causando? Na parte de baixo, casas que há 30 anos estão ali, nunca tiveram problema de inundação, agora estão tendo meio metro de água dentro de casa. Nós precisamos que o Poder Público tome uma previdência. Não tem como não tomar uma previdência. Isso está causando dano ambiental, está causando dano à propriedade, isso é risco à saúde, vem muita imundícia, vem muita coisa pela sangra, que depois fica, quando baixa, fica tudo exposto. Nós precisamos de socorro, a comunidade está precisando de socorro. Na Vila Calduro, o problema é a grande quantidade de ruas esburacadas e a dificuldade de locomoção das pessoas que moram no lugar. Na localidade, circulam com frequência veículos de passeio e também transporte coletivo. E o maior incômodo de quem reside nas proximidades é o acúmulo de pó. Essas visitas foram a pedido dos moradores dessas comunidades, da Vila Calduro e da Vila Santa Catarina, também da Vila São João. Eles estão com muito anseio que essas ruas possam ser beneficiadas pela prefeitura, na questão do patrulhamento, empedramento, a gente está levantando também a questão do saneamento básico, onde tem ruas que estão completamente com os esgotos a céu aberto. E a comunidade pede e aclama que o Executivo, juntamente com a Câmara de Vereadores, que somos nós, a Câmara de Vereadores da Comissão de Serviços Públicos, façamos alguma coisa para essa comunidade. Música Música